Alexandre Pato está lá do CT do nosso querido Tricolor, fazendo toda uma preparação para a recuperação física, ele que vem de lesão, está utilizando aí, portanto, toda a estrutura do Tricolor para poder se manter em dia e quem sabe aí haver um relance aí e ele acabar sendo contratado pelo time, né Samuel? Pode até acontecer, né? O Pato já havia manifestado aí também interesse em voltar pela equipe do São Paulo e é um bom nome, pode ser que o São Paulo com essa dificuldade toda financeira também acerte com o jogador. Pode ser, seria interessante aí, né? Para a equipe do Tricolor ter o Pato. Vamos ouvir ele aqui no JR23 a respeito dessa visita e dessa permanência aí nos ares São Paulinos. No início de setembro eu tive uma lesão, que é a lesão de cruzado do joelho direito. Infelizmente tive, nunca esperei que ia machucar o joelho e acabou acontecendo. Hoje, dia 7, agora completou 5 meses. Estou num estágio bem, estou num estágio que eu teria que achar um lugar para eu fazer a parte de fisioterapia, de a reabilitação para o próximo passo para o campo. Eu acabei escolhendo São Paulo porque sinto que aqui é a minha casa, né? Eu sinto que eu tenho um carinho muito grande por todo mundo que trabalha aqui, o pessoal em si. O refício é muito, muito bom. Então assim, estou feliz de encontrar todo mundo, todo mundo de novo, as caras novas, mas sempre o mesmo carinho. Estou feliz de voltar, fazer esse tratamento. O São Paulo abriu as portas também que eu pudesse fazer esse tratamento. Então, comecei hoje, fiz os testes, está começando e logo, logo aí vai estar 100%. Boa sorte, Alexandre Pato, nessa recuperação. Que seja rápida, positiva vai ser, porque o Departamento Médico de São Paulo, a estrutura é maravilhosa e que possa surgir aí um bom aproveitamento dele no clube também, Samuel Sinto. Pode até pintar o anúncio aí de Alexandre Pato nos próximos dias, né? Opa, fazemos votos para que sim, vai ser muito bom reforço para o tricolor.